Do alto do mirante, você curte a vibe Primeira vez aqui, né, bebê? Se tá comigo, tá com Deus, seja bem-vinda Não tem perigo, pode ficar tranquila Cabelo ao vento, rolazinha na favela Vaqueando de seiscentos entre metros e viena Ela quer ser feliz, hoje eu vou te proporcionar Perguntou onde é o pico, tá doidinha pra dançar Tá com a tropa das amiguinhas, claro que elas vão parar tudo Mais tarde tem baria, não quero tudo E quando amanhecer, a fita é na laje Você já sabe, tô na tua intenção Ficou comigo, não quer saber de outra vida Não quer voltar pra casa Tu foi embora, mas seu coração ficou aqui Soldada baleada Me liga, todo dia, altas horas de chamada Não quer mais outro homem, da gama da lotalha Essa safada tá toda na minha Quando você voltar, tu vai ser bem recebida Do alto do mirante, você curte a vibe Primeira vez aqui, né, bebê? Se tá comigo, tá com Deus Seja bem-vinda Não tem perigo, pode ficar tranquila Cabelo ao vento, rolazinha na favela Vaqueando de seiscentos entre metros e viena Ela quer ser feliz, hoje eu vou te proporcionar Perguntou onde é o pico, tá doidinha pra dançar Tá com a tropa das amiguinhas, claro que elas vão parar tudo Mais tarde tem baria, não quero tudo E quando amanhecer, a fita é na laje Você já sabe, tô na tua intenção Ficou comigo, não quer saber de outra vida Não quer voltar pra casa Tu foi embora, mas seu coração ficou aqui Soldada baleada Me liga, todo dia, altas horas de chamada Não quer mais outro homem, da gama da lotalha Essa safada tá toda na minha Quando você voltar, tu vai ser bem recebida